Muito bem, meus amigos do Alerje Debate, estamos de volta com o deputado Valdeque Carneiro, que preside a Comissão de Ciência e Tecnologia, e o Leonardo Pinho, que é presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental. Deputado Valdeque Carneiro, o objetivo é agraciar profissionais, gestores e instituições da área de saúde mental, bem como aqueles que possuem atuação em ciência e pesquisa. Agora, a cada ano, esse prêmio vai ser entregue às pessoas, não é isso? Serão pessoas agraciadas pelo trabalho desenvolvido ao longo de cada ano nesta área. O senhor acredita que com essa iniciativa, a Alerje tendo aprovado o prêmio Nise da Silveira, isso poderá ser ampliado em todo o Brasil, não ficando só aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, essa preocupação a nível Brasil da saúde mental? Então, Rui, em primeiro lugar, lembrar que o prêmio foi instituído com quatro categorias, a categoria dos movimentos sociais, que atuam no campo da saúde mental, a categoria dos profissionais da área da saúde, que atuam diretamente no campo da saúde mental, a categoria dos gestores de unidades de saúde, equipamentos de saúde, que atuam também no campo da saúde mental, e, por último, a quarta categoria, os cientistas, pesquisadores, enfim, o meio acadêmico, o pessoal do campo acadêmico que atua nesta área. São quatro categorias, é uma premiação anual, e em cada categoria poderão ser premiados anualmente até duas pessoas ou instituições. E, além disso, tivemos o cuidado para que não haja, digamos assim, uma banalização, e para que haja critérios públicos e transparentes, que a cada ano a Comissão de Saúde, a Comissão de Ciência e Tecnologia e a Frente Parlamentar, em defesa da luta antimanicomial, vão, em conjunto, constituir um comitê de avaliação, porque aí, na verdade, haverá um chamamento puro, os candidatos ao prêmio poderão inscrever-se com um pequeno portfólio da sua atuação, e aí essa Comissão de Especialistas, que não será formada por deputados, enfim, vai fazer uma análise dos dossiês apresentados e aí, sim, divulgar o resultado. Então, a primeira coisa é dizer que é um prêmio que tem um conjunto de normas e critérios, de transparência, para, de fato, agraciar e distinguir, nas quatro categorias, pessoas e instituições que realmente se destaquem nesse campo. Quanto à repercussão nacional, eu quero dizer que, de modo geral, eu tenho percebido que, nos últimos quatro anos, aproximadamente, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vem tomando iniciativas de grande repercussão. Por exemplo, eu posso citar uma da qual eu participei diretamente, que foi a instituição do Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras do Rio de Janeiro, a primeira Casa Parlamentar do Brasil, que instituiu, que criou uma instância permanente na Assembleia para estabelecer um diálogo com as pautas, com as lutas, com as reivindicações do movimento de mulheres negras do Estado. E, depois que a Assembleia fez isso, outras casas parlamentares começaram a fazer. Quero lembrar, por exemplo, a iniciativa que nós tomamos recentemente, partiu do deputado André Siliano, eu me tornei coautor também, que é a instituição de um fundo soberano, vinculando parte dos recursos do excesso de arrecadação do JOET para iniciativas estruturantes para o desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro, o auxílio emergencial que nós aprovamos agora também recentemente para mitigar, minimizar, atenuar os efeitos dramáticos da pandemia sobre a situação não só apenas de saúde, mas de sobrevivência de pessoas e famílias que caíram na pobreza extrema, na miséria, no Rio de Janeiro. Então, assim, são iniciativas, se eu posso poder excitar outras, mas iniciativas que têm tido repercussão nacional e é possível. E a gente conta, inclusive, com a divulgação dessa iniciativa da LERJ, as entidades como a que o Leonardo representa, entre outros movimentos sociais que têm atuação em escala nacional, certamente poderão nos ajudar a inspirar outras casas parlamentares do Brasil, sejam assembleias legislativas, sejam câmaras municipais, quem sabe até o Congresso Nacional, a tomar iniciativas congêneres. O mais importante é valorizar o mérito de quem atua nesse campo da saúde mental, valorizar a obra, o legado, a trajetória da NISE e reconhecer a importância da saúde mental na linha da reforma psiquiátrica, reconhecendo as possibilidades que são múltiplas dos pacientes em situação de transtorno mental que podem perfeitamente produzir, se desenvolver e exercer a cidadania em suas múltiplas facetas. Com certeza, deputado. Agora, Leonardo, o olhar da NISE da Silveira sobre a experiência que ela teve em manicômios mostrou que havia uma confusão entre hospital psiquiátrico e o cárcere. Pacientes em manicômios eram tratados como presos e ela conseguiu mostrar ao contrário. Eu gostaria que você falasse sobre esse tema, por favor. Rui, eu queria, inclusive, já aproveitar da pergunta anterior que você fez ao deputado, dizer que, por exemplo, a LERJ, esse papel de expansão das suas iniciativas de vanguarda para outras regiões e para o Brasil, dia 29 de janeiro, na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, em São Paulo, será apresentado um projeto de lei inspirado nesse da LERJ sobre os centros de convivência. Então, já mostrando um pouco essa multiplicação dessas iniciativas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O que é muito importante, deputado, é essa iniciativa, porque os bons exemplos, eles têm que ser expandidos em nosso país e que a gente esqueça os péssimos exemplos, né, Leonardo? Com certeza, Rui. Não, e assim, na verdade, essa iniciativa, essa visão que a NISE viu, manicômio e prisão, foi explorada depois dela por muitos e, como já citado pelo deputado Valdeck, o Basaglia, na verdade, aprofundou isso e propôs um processo de desinstitucionalização, de substituição desses manicômios, que é, na verdade, um processo de institucionalização, de afastamento das pessoas nos meios sociais pelos centros de atenção psicossocial, pela atenção básica, por um atendimento e um acolhimento em liberdade. Isso não quer dizer que não tenha necessidade, às vezes, de internações, inclusive involuntárias. No entanto, dentro de um projeto terapêutico singular, dentro de um projeto terapêutico que busca a inclusão social, a reabilitação dessas pessoas e não o isolamento, Rui. Tinha, por exemplo, em Barbacena, além das barbares, né, que já foram demonstradas em livros, etc., né, o holocausto brasileiro da jornalista Daniela Ardetti, né, além desses casos, as pessoas passavam 30, 40 anos da vida lá dentro, quer dizer, as pessoas eram tiradas de circulação. E pior que a prisão, porque a prisão você cumpre a pena e sai. Essas pessoas ficavam em penas perpétuas, que, inclusive, é proibido no Brasil e acontecia nessas instituições. E eu queria aqui, Rui, só trazer uma situação muito grave no Brasil, viu, deputado Valdeck? A Abrasmi fez a sistematização final, porque foi comentado, né, que até o Rui comentou, Rui, ah, porque estão tirando recursos da saúde mental. Não, ampliou recursos, mas não recursos para o SUS, não recurso para o Sistema Único de Assistência Social. Aumentou recurso para os novos manicômios, as chamadas comunidades terapêuticas. E detalhe, hoje já existe, deputado Valdeck, no orçamento agora e no orçamento executado de 2021, a nível federal, já existe mais dinheiro para as comunidades terapêuticas, já beirando um bilhão de reais para essas instituições privadas, já existe mais dinheiro do que para o financiamento da rede de CAPS, álcool e drogas, as unidades de acolhimento. Então, o Brasil já passou a pôr mais dinheiro nos equipamentos privados de isolamento, de exclusão social, do que nos equipamentos do Sistema Único de Saúde. E é nesse sentido que esse prêmio Nise da Silveira vem da visibilidade dizer que o Brasil precisa voltar a cumprir sua Constituição e usar, Rui, o recurso público, para financiar a rede pública, o cuidado e liberdade, a cidadania e a reabilitação psicossocial. Com certeza. Deputado, temos ainda três minutos. Eu queria que o senhor falasse sobre isso que disse o Leonardo agora. Pois é, Rui, é uma informação muito importante. Aliás, queria pedir ao Leonardo que assim que for possível possa disponibilizar esse estudo da Abrasmo, que é muito importante para o nosso trabalho aqui. Mas o que ele fala nesse aspecto específico da reorientação dos recursos públicos para financiar atividades privadas no campo da saúde mental e, aliás, na perspectiva desse retrocesso sobre o que falávamos, está bem em consonância com... Eu tenho dito o seguinte, que a gente precisa, do meu ponto de vista, devotar um monstro de duas cabeças no Brasil contemporâneo. A primeira cabeça do monstro é a cabeça do fascismo tupiniquim, essa sistemática baseada no ódio, na violência, na intolerância, e que tem profundo desapreço pela democracia e por suas instituições. E o outro monstro, a outra cabeça do monstro, perdão, é a agenda ultraliberal, que está em sintonia com o que disse o Leonardo. Ou seja, a agenda ultraliberal é a agenda que vai, pouco a pouco, apequenando o papel do Estado como provedor de políticas sociais, como responsável pela agenda de desenvolvimento econômico, social e humano do Brasil, vai entregando as nossas principais reservas de riqueza e potencialidades estratégicas ao capital internacional, vai colocando o Brasil como um páreo na cena internacional, sem qualquer perspectiva de soberania. Isso afeta todas as áreas, inclusive, na perspectiva privatista, a agenda do SUS. O SUS já padece há alguns anos de um subfinanciamento. A pandemia revelou isso a olhos claros. Na verdade, se não fosse o SUS, nossa situação teria sido muito pior, mas a pandemia também revelou a fragilidade do SUS, da sustentabilidade desse que é, provavelmente, o principal sistema público de saúde do mundo. Então, isso afeta a saúde mental e afeta, de modo geral, o debate que travamos aqui no Rio de Janeiro, inclusive, Rui e Leonardo. Nós aprovamos uma lei aqui na Assembleia, que está em vigor, que, a partir de 2024, proíbe que OSs passem a gerir hospitais públicos estaduais. Proíbe. A gestão dos hospitais estaduais é papel estratégico do Estado. E, portanto, esse é um debate importante que, aliás, está, nesse momento, acontecendo uma tentativa de municipalização de um hospital estadual em Caxias, do Estado para Duque de Caxias, para o município de Duque de Caxias, na minha opinião, como uma forma também de começar a escapar dessa lei que entrou em vigor e que, a partir de 2024, proíbe que OSs possam gerir equipamentos de saúde. Ou seja, é essa lógica, Leonardo. Isso que você falou, que é um exemplo muito nítido desse retrocesso no campo da saúde mental, revela também esse braço longo do ultraliberalismo no campo dos recursos públicos da saúde. Eu, Leonardo, queria que você ainda falasse sobre esse detalhe, porque o Sistema Único de Saúde é reconhecido no mundo inteiro. E foi, na pandemia, muito lembrado, inclusive, pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, que o Brasil é referência no mundo, sempre foi em vacinas. E passou por um momento muito complicado no início da pandemia, na recusa de vacinar o povo brasileiro. mas, felizmente, demos a volta por cima, a população continua sendo vacinada até mesmo com a terceira dose, a quarta dose já está sendo dada para pessoas imunossuprimidas. Israel é o primeiro país do mundo a adotar a quarta dose para pessoas idosas acima de 60 anos. Tenho amigos que moram em Israel, Tel Aviv e demais cidades que me passam as informações também de lá. mas, felizmente, conseguimos superar esse momento trágico que o Brasil vinha vivendo. Um minutinho para você, 30 segundos para você, Leonardo, que já estamos encerrando aqui o Alerj Debate. Não, eu queria agradecer e, na verdade, reforçar que esse Prêmio Unise, além de reconhecer os movimentos, as entidades, os serviços públicos de saúde, reconhece a produção científica, a produção de ciência e tecnologia na área de saúde mental. E é por isso que ele reforça nesse cenário mais geral no Brasil que o Brasil, para continuar sendo vanguarda na saúde brasileira, precisa investir mais recursos no SUS e na produção de ciência e tecnologia. Parabéns, Alerj, por mais essa vanguarda instituir o Prêmio Nise da Silveira. Ok. Também estendo esses parabéns ao senhor deputado Valdeque Carneiro, como também aos demais parlamentares que tomaram essa iniciativa o presidente da Alerj, André Siciliano, o deputado Flávio Serafini, que é presidente da Comissão de Educação e o deputado Carlos Bink. Parabéns aí por vocês terem instituído este prêmio Nise da Silveira. E todos nós membros da Frente Parlamentar em defesa da saúde mental e da luta antimanicomial. Muito bem, chegamos ao final do Alerj Debate. Nós contamos com as presenças do deputado Valdeque Carneiro e também do Leonardo Pinho, que é presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental. Você pode acompanhar tudo através do site www.alerj.rj.gov.br e nas nossas redes sociais, além do canal 12 da NET e no canal 10.2, que é a TV Alerj no canal aberto. Um abraço e obrigado. Obrigado.